Iceberg. Bom, acho que quase todos vocês já sabem como é que funciona o esquema de iceberg aqui no YouTube. Então, eu decidi fazer uma coisa diferente aqui no canal, trazendo aí perguntas e respostas do negão pra você. E esse iceberg vai ser simples, só que não, porque eu vou dividi-lo em três partes. No caso, vai ser a superfície, águas médias e as profundezas. Onde a parte de cima, as perguntas mais de boa pra poder falar, são coisas até mais zoeiras e tal. As águas médias já são as coisas um pouco mais sérias, assim, as perguntas, né, que até dá pra responder de boa, mas talvez tenha até uma tritinha ali, talvez. E tem as profundezas, que são as questões bem mais sérias, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma. Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí na comunidade, tá bom? Peguei 53 perguntas, perguntas até interessantes, e eu fiquei surpreso e feliz em saber que tem muita gente querendo saber coisas mais da minha pessoa, não só do canal, enfim. Então, eu fiquei bem feliz em relação a isso, e caramba, tem muita pergunta, eu não lembro da última vez que eu respondi tanta pergunta assim. Então, sem enrolação, bora começar, beleza? A superfície. Qual o maior mico que já passou na vida? Bom, acho que eu até falei isso no canal, não, na verdade foi no canal secundário, é aquela parte que eu falo que eu fui cagar no miguitório. É, tava com tanta dor de barriga que eu fui num bar aí, enfim, eu tenho essa história um pouquinho mais detalhada no canal secundário, eu vou deixar até o link desse vídeo aí na descrição, só não me esquecer. Mas, resumidamente, eu fui num bar, porque eu estava com dor de barriga, queria usar o banheiro, mas só que o cara deixou ir no banheiro, mas só que nesse banheiro só tinha miguitório, os outros vasos lá estavam trancados lá, enfim. Então, o que que eu fiz? Larguei rajada de merda no miguitório. Então, é, posso dizer que isso foi um mau mico, porque eu fiquei correndo com a bunda cagada e tive que entrar no ônibus na contramão da minha casa. E ainda senti o cheiro da minha própria merda, mas, normal. Uma pergunta, como você se tornou o agente negão e como é a sua relação com o tubarão? Bom, posso dizer que a minha relação com o tubarão é bem tranquila, o cara é bem de boa, mas só que no início a gente caiu na porrada antes de começar a sermos amigos, né? Eu caí no mal, tava lá nadando de boa, e aí, conversar vai, conversar vem, quando eu vou ver, tá vindo um tubarão pra me comer. Eu falei, rapaz, tu tá maluco? Tu tá ficando doido? E aí a gente foi, quebrou na porrada, caiu, trampando, acabou e eu mostrei quem é que mandava na parada, tá ligado? Aí, é por isso que no início do canal vocês veem que o tubarão tinha menos dois dentes. Foi eu que deixei ele com menos dois dentes, aí depois eu fui e ajudei ele no dentista, e agora ele tá com todos os dentes e agora até sabe falar. Então, um tubarão celestial de outra dimensão me viu que eu tenho a capacidade de domar feras marítimas? Então foi e me concedeu o poder do agente negão e também a Black Shark. E agora eu sou conhecido como Agente Negão, o portador da Black Shark. Mano, é isso. Pra não dizer que eu comprei a katana lá no Mercado Livre, né? Mas enfim. E aí, Negão, como você acha que vai ser o futuro da sua família? Eu espero que, bom, cara, eu tô lutando pra isso acontecer, né? Eu espero que a minha família, no caso o meu filho, a minha esposa, tenha um futuro brilhante. Principalmente o meu filho, no caso, né? Porque nós que somos pais, a gente quer ver o filho melhor do que a gente, né? Que ele consiga conquistar as coisas que eu não conseguia, minha esposa também. É tudo que eu desejo pra eles. Então eu espero, de coração, que o futuro da minha família seja brilhante, né? E, é claro, o meu também inclui isso, né? Porque a gente tá fazendo por onde, né? E é isso. Qual foi o canal que você mais gostou de reagir aos vídeos? Olha, eu vou ser bem honesto com você. Eu tenho muita dificuldade de responder a esse tipo de pergunta. Tipo de falar que aquele canal ali, por exemplo, no caso da sua pergunta, é o melhor que eu já vi do que os outros, tá ligado? É meio até injusto com os canais que eu trago aqui. Porque tem muito canal bom, eu acho muito da hora. Entendeu? Eu posso falar, assim, não sei se vai te fazer essa pergunta, porque eu, sinceramente, eu não sei te falar, assim, o melhor. Eu posso falar, de repente, os melhores, tá? E ainda vou estar sendo injusto, porque, cara, a maioria dos vídeos que eu vejo aqui são muito bons, os canais, no caso. Mas eu gosto muito do Fala de Tudo, que, poxa, eu morro de rico aqueles compilados deles. Eu gosto do Vício Nerd também, a forma de apresentação dos vídeos do cara é muito braba. Cara, eu gosto também do canal PeeWee, que vocês pedem pra caramba as sagas. Os caras são muito chatos, no bom sentido, né? O jeito deles, no caso, de mostrar o conteúdo deles, no caso. Mas eu sei que aqui a revista, muitas das vezes, é uma zoação e tal. Então, caraca, eu gosto pra caraca que eles trazem muita coisa ali que eu não assisti. E acabam eles me deixando com vontade de assistir. Cara, entre outros, tem muitos canais aí. Posso colocar até os que a gente não tá vendo muito, que vocês não têm pedido tanto. No caso, o Biscoito Sensei foi um dos primeiros canais que eu assisti aqui também. O cara também é muito engraçado, o canal de desenhos. Que ele desenha, no caso, o Redesenha é uma cena bugada do Naruto, por exemplo. Tem muitos vídeos assim no canal dele. É bem da hora também. Homosfera também, que já tem um tempo que a gente não assiste. Poxa, embora ele tenha dado aquele mole lá em relação àquele anime, que eu não concordei nada do que ele falou. Mas, pô, eu não vou jogar o canal dele num todo por causa de uma coisa errada que ele fez. Um vídeo, uma falácia errada. Então, eu gosto do cara também. Enfim, cara, tem muitos outros aí que eu tô esquecendo agora. Eu tô falando de cabeça. Mas, eu falo pelo menos esses cinco pra vocês, que são os que eu guardo assim no coração aqui. E que, de fato, eu gosto muito de reagir. Falando nas algumas aqui, tem o Guilherme Analisa também. A forma dele trazer a mitologia grega é bem interessante, divertida. Pô, Voicemakers. Eu não posso esquecer do Voicemakers, porque, cara, eu adoro dublagem. Mas, eu amo as redublagens que ele faz. Eles são muito bravos. Agora, com a animação que eles têm também, é muito bom. Cara, se eu for falar todos os canais aqui, eu acho que eu vou ficar uma hora só nessa pergunta, entendeu? Então, eu vou encerrar por aqui. Só pra você entender que tem muito canal que eu curto pra caramba. E eu tenho dificuldade de falar qual é o melhor. Vou ser honesto com você. Então, eu acho que essa pergunta meio que ficou sem resposta, entre aspas, porque eu meio que apresentei os outros aqui. Alexandre, quando você faz aniversário? Bom, eu faço aniversário todos os dias 20 de junho, tá bom? Tenho 35 anos. Nascendo em 1986. Como ganhou seus poderes? Mordido por um tubarão? Ataque dos tubarões? Filho do Aquaman? É, eu meio que já respondi. Tem uma pessoa que perguntou agora há pouco sobre isso, né? Mas foi interessante você botar essa questão da mordida do tubarão, né? Porque se eu tivesse tomado uma mordida do tubarão, eu acho que eu não tava aqui. Mas não, não foi com mordida do tubarão. Não foi de ataque de... Não, na verdade foi um ataque de tubarão, né? Porque foi por causa do ataque do tubarão, que agora é meu mascote, que eu ganhei os meus poderes, né? Tubaronescos do tubarão celestial de outra dimensão. Amém? Amém! 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 Pra não dizer que é um personagem. Qual é o seu nível de poder? Meu poder é imensurável. Ninguém chega aos pés do agente negão. O maluco é brabo. Já apanhei pra caramba no colégio, meu Deus do céu. Dei tanta narigada na mão dos outros. Como é carregar a katana mais lendária dos animes? Que negócio é esse de lendária dos animes? Você tá pensando o que, rapaz? A Black Shark. Peraí, não. Agora eu tenho que pegar aqui. Peraí. Calma, cara. Esta maravilha não é de anime. Isso daqui é da nossa realidade. Ou seja, ela pode cortar todas as realidades, tá ligado? Então, como é que você vai falar que a katana lendária é dos animes? Que que é isso, rapaz? Tu tá ficando doido? Meu irmão, ela consegue cortar qualquer dimensão, qualquer universo, seja anime, seja anime. Seja desenho, seja a nossa realidade, seja a quinta dimensão, décima dimensão, seja ela qual for, meu amigo. O bagulho é doido, tá ligado? Caracas. Pra não dizer que eu comprei isso aqui no Mercado Livre, né? Porque... 200 conto, carai. Quais são os seus filmes, séries e jogos favoritos? Bom, agora sim, fica um pouco mais fácil de responder, porque você colocou em plural. Filmes, séries e jogos. Bom, começando com filmes, eu gosto muito de filmes de ação, tá ligado? Especificamente também de artes marciais, enfim, de ação no geral. Mas quando tem artes marciais também me chama muita atenção. Então eu gosto pra caramba dos filmes do Jack Chan, né? Por exemplo, tem aquele... Assim, um cara legal, se não me engano. Acho bem da hora esse filme também. Tem o Romeo Tem Que Morrer, do Jet Li. Cara, eu acho pra caraca maneiro esse filme. É muita porradaria. Eu acho que tem também o Beijo do Dragão, que é do Jet Li também. Que, mano, o cara é muito brabo. Cara, eu acho que ele tava no auge nesse filme aí, tá ligado? Tem um filme que ele é, assim, baixa renda. Mas eu gostei por causa das lutas. Que é do... Michael J. White, é um negão aí que luta pra caraca. É... O nome do filme é Lutador de Rua. Muito bom também. Filme de super-heróis, eu não posso esquecer, né? Cara, eu gostei muito desse último filme do Homem-Aranha, do Noem Homem. Muito bom. Tem dos Vingadores do Chimato, que eu gostei pra caramba. Do Guerra Infinita também. Eu gostei muito de todos os filmes. Não sei se eu posso falar aqui, de repente, todos os filmes. Vai ter algum de repente que eu posso falar aqui, não. Mas, pelo que eu me lembro, todos os filmes que eu vi até agora da Marvel, eu achei muito top, tá? Da DC também. Até o Lantena Verde, tem gente que fala que é ruim pra caraca. Eu, particularmente, curti. Eu acho ele meio injustiçado. Eu sei que os efeitos não são... Né? Mas eu gostei do filme, eu curti. Enfim, eu vou falar, por enquanto, só esses. Porque, mano, é muito filme, tá? Série que eu gostei. Eu gostei muito do The Big Bang, a teoria. Cara, eu já vi, eu acho que umas duas vezes essa série. Tem uma série também na Netflix que eu gosto pra caramba. Que é uma série de advocacia. Que é Homens de Terno. É Sweets. Se eu não tô engano. É Sweets, é isso mesmo. Que é muito maneiro essa série. Pô, tem a série aí também do Pacificador que eu gostei pra caramba. Foi uma surpresa desse ano. Embora, assim, o final talvez tenha sido um pouco fraco. Foi, mas eu gostei. Eu achei bem da hora. Cobra Kai eu não posso esquecer, claro. Uma das melhores séries da Netflix. E pra mim é o melhor. É melhor do que o filme, inclusive. Agora partindo pros jogos. Porque se eu falar todos, eu vou ficar aqui também só nesse vídeo. Só nessa pergunta aqui uma hora, mais ou menos. Jogos favoritos, assim, eu vou falar poucos também, tá? Mas, assim, já tem um tempo que eu não paro pra jogar legal. Um jogo, assim, que eu posso falar. Que é o meu favorito. Os jogos que já foram meus favoritos. Resident Evil 4, tá? Que do Resident Evil que eu já joguei. O que eu mais joguei e mais zerei foi esse. Né? Os outros anteriores. Eu praticamente não joguei. Eu quando jogava ia na casa dos amigos. Na época que eu morava com meus pais. E eles tinham videogame e eu não. Eu jogava um pouquinho com eles. Mas mesmo assim, eu ficava mais vendo do que jogando. Porque eu não sabia direito como jogava. Enfim, mas eu achava da hora. God of War também. 1 e 2 que são os únicos que eu joguei. E zerei várias vezes também. Deixa eu ver mais aqui. Metal Slug. Street Fighter vs Capcom. Não, Marvel vs Capcom. Esse daí eu joguei muito em Filiperama. Esses dois, no caso, Metal Slug. E esse último que eu falei. Cadillacs e Dinossauro. Inclusive, eu tenho até no meu celular. E fico de vez em quando passando o tempo jogando ele também. Bem da hora também. É tudo jogo da antiga. Não é desses jogos de agora, tá ligado? É, esses jogos de agora eu tô muito por fora. O que você acha que teria mudado na história de Dragon Ball Z? Se a partir do Hadith, Goku nunca poupasse a vida dos seus inimigos? Cara, eu acho que teria muita mudança a começar do Vegeta, por exemplo. Vamos supor que ele não tivesse impedido que o Quirinim matasse o Vegeta na hora que ele entrou na nave. Não ia ter a história do Vegeta. Ninguém ia se importar de pegar a esfera do dragão pra poder reviver ele. Porque naquele contexto ali, ele era o inimigo do planeta Terra. Então, não ia existir Tranks. A Bulma nunca ia se casar, no caso, com ele. Talvez ela perdoaria o Yantia e talvez tivesse um filho com ele. Mas que não seria tão bolado como o Tranks. Enfim, cara. É muita coisa. Muita coisa aconteceria se o Goku fosse desses que não poupavam os inimigos. Já teve algum fã reconhecendo você na rua? Duas vezes. Foi no hospital. Quando eu trabalhava no hospital em Niterói. Teve um rapaz que é até filho de um amigo meu. Que quando... Não, na verdade esse daí foi numa festa. Eu tô falando... Eu confundi aqui. Troquei as bolas. O do hospital, de fato, era um rapaz que eu não era conhecido de ninguém. Não era filho de algum amigo meu. Esse daí ele me viu em pé lá. E tipo, ele ficou me olhando na hora. Aí eu percebi que ele tava me olhando. Aí eu olhei assim. Falei, esse garoto tá me olhando. Aí ele subiu no elevador. Quando ele desceu, ele foi falar comigo. Falando que me conhecia pelo meu canal. Falando que era meu fã. Aí eu até tirei uma foto com ele, se eu não me engano. E dei um autógrafo pra ele. Eu falei, rapaz, que negócio maneiro. Mas só foi essa vez também no hospital. E a outra vez foi com um filho, no caso, agora, né? De um amigo meu que também trabalhava no hospital. Que me acompanhava. Mas ele nunca tinha me visto pessoalmente. Esse amigo também nunca me falou que o filho dele era meu fã. Quando eu fui trabalhar com fotografia numa festa que... Eu acho que era do familiar dele também. Que ele me chamou, no caso, pra fotografar. Aí ele foi falar comigo. Eu fui tirar uma foto com ele. Eu acho que eu coloquei até na comunidade aqui. Foi bem da hora também esses dois momentos. Pena que só são dois que até o momento me reconheceram. Agistinegão, qual foi o inimigo mais difícil que você já enfrentou? Esse inimigo aí, ele é interessante. Porque eu não enfrentei ele propriamente dito de cair na porrada. De ter que usar Black Shark. Ele quase me venceu só de eu ver ele. Mas aí eu consegui superar, né? A meus limites. E não ficar com sequelas. Pico. De Boku no Pico. É sério, mano. Quase que eu fico doente das ideias. Mas eu tô bem, tá? Eu tô bem. Eu tô bem. Não se preocu... Bem, tá? Eu tô muito... Bem, tá? Não se preocu... Bem, tá? Não se preocu... Chega! Quais são os canais de react que você mais curte e ou acompanha? Sendo bem honesto, eu não... Cara, eu posso dizer isso. Eu não estou acompanhando nenhum canal de react. Tipo, no sentido de pegar o canal e ficar vendo vários vídeos ali. Caraca, pô, maneiro essa reação desse cara. Vou ser honesto com vocês, né? Vocês, de repente, podem até falar. Caraca, o Alexandre nada humilde. Não vê outros canais de react, como assim? Eu sou bem honesto com vocês, cara. Eu quase não assisto... Ou não assisto, na verdade, canal de... O único que eu tava assistindo, mas que ele parou. Ele tá começando a colocar coisas novas. Mas mesmo assim, não era todos os vídeos que ele postava que eu vi. Era o do Thiago React. Eu acho ele bem da hora. Ele é gente boa. Inclusive, a gente troca muitas conversas também. Muitas das vezes pelo WhatsApp de experiência pra ajudar um ao outro. No que a gente pode melhorar e tal. Eu acho muito da hora isso dele. Ele é um canal maior do que eu. E mesmo assim, mantém contato comigo. Ele era o único que eu posso dizer, assim, canal de react. Que eu parava pra ver alguma coisa, né? Em relação a ele. Mas quando ele colocava, assim, react de coisa mais séria. Não de rap, assim, tal. Que ele também fazia muito isso. Mas era mais nessa parte. Alexandre, todos os canais que você já fez react. Qual deles você achou mais engraçado? Então, ó. Essa daqui é uma pergunta parecida com o outro que também fez. Mas esse daqui já parte mais pro engraçado. Mas ao mesmo tempo, é como eu falei e repito. Eu tenho dificuldade de falar que um canal é o mais engraçado de todos. Eu até esqueci de citar naqueles exemplos dos canais que eu falei antes. O canal do Luba, por exemplo. Que também é um dos canais que me faz rir pra caraca. Com aqueles edits que ele lê e tal. É muito engraçado. Daí já seria um dos que eu culparei esse lugar. Mas também tem falar de tudo que eu rio pra caraca com os compilados dele. Ainda mais quando é micos da TV brasileira. Esse daí pra mim é o melhor. Entre outros, cara. Então, sei lá. Eu ainda tenho a mesma dificuldade. Essa pergunta aqui fica sem resposta também. Porque, cara. É muito canal que eu achei muito engraçado. Entendeu? Qual arte marcial você acha mais foda? Cara, assim. Eu, particularmente, já fiz judô. Jiu-jitsu. E kung fu. O maluco é brabo. Infelizmente, eu não ganhei em faixa em nenhuma dessas três. Porque do judô e do jiu-jitsu foi quando eu morava numa comunidade lá no Rio de Janeiro. E eu participei, no caso, dessas artes marciais lá de graça. Inclusive, eu até ganhei um kimono na época. Eu acabei dando pra uma pessoa de burrice ao invés de vender. E o kung fu também foi uma ação social. Mas em outra comunidade que eu fui fazer parte também. Mas teve uma vez também que eu paguei. Mas, infelizmente, eu só consegui ficar um mês. Porque era 90 conto. E eu tava desempregado. Então, não tinha como pagar. Então, eu só fiquei um mês. Mas o mês que eu fiquei foi muito maneiro. Mesmo assim, esses três pra mim ainda não são os mais. Pra mim, na minha opinião. Embora eu não tenha ainda praticado este. Tá? Mas eu acho que o Krav Maga é muito mortal. Não que os outros não sejam. Porque, realmente, de fato, kung fu, por exemplo. O Master Shaolin brabaço mesmo. Pode matar alguém se ele quiser. Mas, eu acho o Krav Maga bem mais objetivo em combate. E pra defesa pessoal, eu acho ele bem mais... Bem melhor, assim, no caso de aprender. Mas, como eu tô falando, posso tirar errado, tá? Mas, na minha opinião, eu vejo que Krav Maga é bem mortal. Alexandre, você pensa em trazer mais rap geek para o canal? Então, eu fiz questão de pegar essa pergunta aqui. Até pra poder responder de novo. Pela cento-lese-lese-lese-mese-mese-mese. Que eu não reajo a raps aqui no canal. Inclusive, eu coloquei na descrição do vídeo. Que parece que ninguém para pra olhar a descrição do vídeo. Que eu não reajo a raps. E nem a MVs também. Que tem o mesmo problema. Por quê? Repetindo. Bem curto e objetivo. Porque eu já tive problema no canal com flag. Com aquele cifrãozinho amarelo. Sempre que eu não colocava raps aqui no canal. Eu recebi esse cifrãozinho amarelo. Que no final das contas. Não me trazia monetização para o canal. E eu preciso da monetização para poder pagar luz. Comprar equipamento novo. Que por sinal, eu tô precisando mais de alguns aqui. Então, né. Infelizmente, eu tive que parar na época. Tinha uma época que eu tava vendo rap pra caraca aqui no canal. Era só rap, 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 rap. Mas aí, eu vou ser sincero também. Ficou sem graça só ver isso. Então, eu quis mudar. Eu quis trazer coisas novas para o canal. Então, por isso, eu tô trazendo essas coisas que vocês conhecem hoje. No meu canal. E parei, literalmente, de trazer por esses dois motivos. Porque tava me complicando. E também porque tava ficando sem graça só rap. Por mais que era de personagens diferentes. De coisas diferentes. Mas era rap. Eu não tinha muita coisa que falar. Como que era exatamente o seu canal antigo? Você teve quantos canais? Cara, o meu canal antigo. Que foi, no caso, o primeiro. Que era All Nerds. Eu não sei se é assim que pronuncia. Eu escrevi o nome do canal e não lembro como pronuncia. Meu Deus. Eu meio que demorei um pouquinho pra poder pegar a identidade daquilo que eu queria fazer no canal. Eu tinha começado com reviews, né? De séries. Eu acho que o primeiro vídeo, inclusive, que infelizmente eu não consegui salvar. O Burraldo aqui esqueceu de fazer isso. Foi quando eu falei de Death Note. Da Netflix. Eu dei minha opinião, no caso. Mas, né? Com aquela coisa bem acanhada, assim. Pá. Falando baixo. Não sei o que. Não, gente. Olha só. Porque eu achei sem graça. Pô. Cara, eu queria ter salvo esse vídeo. Pena que eu não tive essa ideia de fazer isso. Mas, assim. Era basicamente focado em fazer no estilo que o E-Nerd faz hoje. Porque quando eu comecei o meu primeiro canal, o canal que eu me inspirei a começar um canal no YouTube foi o do E-Nerd. E os que eu me inspirei pra fazer React foi o do Reagino. E o do cara que... Eu esqueci o nome dele agora. Acho que era True Reaction. True Reaction, se não me engano. Foram esses dois aí que quando eu vi eu achei, caraca, que da hora e tal. Então, assim. Foi esses canais que me inspiraram a começar alguma coisa no YouTube. Tanto que, depois que eu comecei a fazer esses reviews, eu vi que não tava dando muito certo. Aí eu parti pra outra coisa. Aí eu fui fazendo, tipo, teste no canal e vi que o react deu mais certo. Então é isso. Ah, e eu tinha esquecido de falar. Eu tive três canais contando com o primeiro que eu perdi. Esse de agora. E agora o canal de cortes. Pelo menos até então. Como foi a reação da sua família com você virando YouTuber? Cara, assim. A minha família. Tipo, pai, mãe, irmão, tal. Esposa, enfim. Eu vou falar mais primeiro pra minha esposa. No caso, assim. Ela, no início, ela não... Eu percebia que ela não levava muito fé no que eu tava fazendo. Era como se fosse uma perda de tempo. Mas ela não falava pra mim porque ela via que era algo que me fazia feliz. E, de fato, me fazia e me faz feliz trazer vídeos pra vocês aqui. Só que, tipo, ela pensava isso porque ela via que eu não tava ganhando nada. Eu tava só dando voltas. Eu não tava acontecendo nada. Dinheiro não tava chegando. Eu tava desempregado, inclusive. Procurando trabalho. Enfim, nada acontecia. E eu meio que entendo esse lado dela, né? A minha mãe também, ela nunca falou, obviamente, que... Ah, filho, poxa, você tá perdendo tempo nisso aí e tal. Aí a gente sempre conversou. A gente sempre conversa, inclusive. Eu ligo pra ela direto. A gente sempre conversa. Mas ela nunca me falou, tipo... Ah, filho, poxa, não é bom você fazer outra coisa e tal. Porque, poxa, não tá dando nem nada. Você, de repente... Não, ela nunca falou. Ela deixou também eu fazer. Agora, né, que eu tô tendo ganhos aqui no YouTube e tal. Elas tão vendo que, de fato, né, tá valendo a pena todo o esforço que eu empenhei no canal. Então, assim, a reação da minha família de início não foi... Como é que eu posso falar? Super positiva no sentido de, caraca, continua, você vai conseguir, você vai ser milionário, não sei o quê. Tipo, botando essas expectativas mirabolantes na minha cabeça. Não, não foi desse jeito. Mas hoje eles me veem, poxa, meu filho, a minha mãe no caso, né? Poxa, meu filho, caramba. Mais de 100 mil pessoas no canal dele. Ela já vê, assim, de uma forma orgulhosa. E a minha esposa também. Eu meio que consegui converter a mente dela em relação ao que eu tô fazendo no YouTube. Que ela tá vendo, de fato, que deu em alguma coisa, que valeu a pena. Então, foi uma reação de início, assim, que não foi positiva no sentido de incentivar eu continuar, né? Mas agora, hoje, a reação tá bem positiva e tá bem da hora. Alexandre, qual é o seu personagem favorito de Bach? Gosto muito do seu canal. Manda salve. Salve aí, Joey. Então, eu acho que tem até uma outra pergunta aqui, que é parecida com a sua, mas eu vou deixar quando chegar pra aparecer aqui. Porque eu separei numa pasta aqui, pra não me complicar aqui. Mas eu respondo até de novo, sem problema. Mas o personagem que eu gosto muito do Bach, tirando o Bach e o Jiru Hama, pra não ser muito injusto com os outros personagens, né? Que esses aí são os principais. Eu gosto pra caraca do Hanayama, no caso, né? Pra mim, ele é o cara brabo demais. Eu acho ele meio que mal explorado, pelo menos no anime até agora. Eu não sei como é que tá no mangá. Porque eu comecei a ler o mangá e tal, mas eu já parei, porque eu não tenho muito costume, né? De ler. Principalmente de ler mangá. Mas eu gosto pra caraca do Hanayama, aquela luta dele contra o... Ah, é aquele ladrão lá, esqueci o nome lá, aquele doidão lá, esqueci o nome dele. Bom, aquela luta pra mim foi monstra, cara. O cara é muito brabo, aquela mão dele potente, assim, de massagem parada, assim. Caraca, mano, o cara é muito brabo. Pra mim, depois de Baki e o Jiro, ele é o melhor personagem. Eu sei que tem outros personagens que são brabo pra caramba, tipo a Oliva. Mas, pô, eu gosto mais do Hanayama porque ele não é só força bruta, mas aí também tem técnica também. É muito da hora isso. Qual o seu melhor e pior pesadelo ao mesmo tempo? Putz, cara. Como assim, mano? Olha, meu melhor e pior pesadelo ao mesmo tempo? Cara, assim, teve uma vez que me perguntaram em relação ao sonho doido que eu já tive. E isso foi quando eu era solteiro, né? Quando eu conheci a minha esposa, tava naquela... Então, tipo, eu tinha muito sonho, como é que eu posso dizer, orotico, se é que vocês me entendem. Então, tipo, às vezes eu sonhava que tinha uma menina linda, maravilhosa, cabelos longos e loiros, olhos azuis, aquela coisa. Que na época eu gostava muito de lourinha e tal, né? Isso na época, tá? E aí, conversava, conversava e a gente partia pro Black Blow. Isso no sonho, tá? E aí, pô, meu irmão, quando chegava na hora do jogo, ela baixava a situação lá embaixo. Quando eu ia ver... Era um peru com laço. Agora, pensando nisso, eu acho que era tipo um prelúdio de Boku no Pico, meu Deus. Então, eu posso dizer que esse foi o meu melhor e pior pesadelo, porque começou... Ah, que delícia. E depois começou... Ah, que dojo. Agente Negão, como está indo o Guilherme? Ele está no caminho certo para ser o grande sucessor da Black Shark? Que fofinho. Bom, posso dizer que sim, porque eu estou colocando o meu filho nos eixos, né? Quando eu vejo que ele está muito birrento, eu já mostro pra ele que não é assim. Às vezes ele tem mania de quando a gente vai falar com ele, ele vai ficar dando uns tapinhas assim na perna da minha esposa. E eu falo, rapaz, você não vai crescendo esse esquema não. Eu dou um tapinha assim na bunda dele de leve, ele começa a chorar e ele para. Então, eu já falei, meu irmão, o bagulho é doido comigo, meu irmão. Tu não vai fazer o que você quer não, meu irmão. O bagulho é doido aqui é a gente negão, tu tá ligado? Se você quer guardar a Black Shark, você tem que ficar no esquema de respeitar as mulheres, meu irmão. Que negócio é esse que vai bater na tua mãe? Que que é isso? Aí eu vou e deixo, aí ele vai e cresce querendo bater em mim na minha mulher? Que negócio é esse? Tá ficando doido, rapaz? Então é isso. Posso dizer que está indo tudo bem. Você pretende fazer um vídeo crossover com algum youtuber que faz vídeos de react? Thiago React. Eu gostaria muito de fazer um vídeo com ele. Eu acho bem da hora, como eu falei. Ele é um dos que conversa mais comigo, de youtuber que eu digo, no caso, é o que conversa mais comigo. Eu gostaria de um dia fazer um collabzinho com ele assistindo algum react. Ou um vídeo, melhor. Algum react, meu Deus. Algum vídeo. Como são o pessoal de Portugal no teu canal? Eles são boas ou mais furiosos sobre a questão da dublagem portuguesa? Abraço de Portugal. É, meio que você atropelou um pouquinho aqui, esqueceu do ponto de divulgação, mas tudo bem. Eu entendi. Então, cara, assim, aqui no meu canal eu não posso dizer que tem alguma treta com algum português. Pelo menos eu nunca vi um português chegando aqui, mas tu estás doido? Ou alguma coisa do tipo, sei lá, querendo fazer eu comer porra recheada. Mas eu posso dizer que o pessoal de Portugal é bem de boa, pelo menos aqui parece que você é de Portugal, pelo visto, né? Inclusive, salve pra você aí. Assim, eu nunca vi nenhum português aqui brabão falando que eu tô zoando as dublagens. Então, tudo de boa aqui em relação ao pessoal de Portugal. E, ó, gostaria muito de ir pra Portugal, cara. Ah, se eu pudesse morar aí. Aí, negão, qual é a tua altura e idade? E qual anime tu mais ama? Só isso mesmo, tamo junto. Tamo junto, mano. Então, assim, a minha altura, se eu não estiver enganado e eu não estiver diminuindo já os 3 centímetros que dizem que quando você chega nos 30 anos até os 60 anos você diminui 3 centímetros, então eu ainda devo estar com 1 metro e 83 e eu tenho 35 anos, tá? E o anime que eu amo, não dizendo no sentido dele ser o melhor anime de todos que existem no planeta Terra, mas que eu amo, que eu guardo no coração, Yu Yu Hakusho, como eu já falei algumas vezes, justamente pelo que ele me proporcionou na época que eu comecei a assistir. Eu tinha muitas amizades na época do colégio, a gente vivia falando de Yu Yu Hakusho, dos episódios e tal, eu adorava. Era como se a gente fizesse uma review sem gravar pra botar no YouTube, tá ligado? Era muito da hora, eu achava muito maneiro fazer isso. Eu gosto muito desse anime, mas por causa disso, também dessa importância. Mas é claro, o anime também, pô, é brabo pra caraca, dublado então, com a dublagem brasileira, a mais atual, no caso, meu Deus do céu, magnífica. E é isso. Você veria um rentão do blusão Ogro e do Pico, que foi dirigido pelo Homem Sorvete por um bilhão de reais? Tu pode ter certeza que sim, meu amigo. Eu assisti Boku no Pico de Graça, então isso daí já dá pra pagar o prejuízo, né? Se eu ficar maluco, pelo menos vai ter uma grana boa aí pra poder consertar minhas ideias. De repente até trocar de cérebro, sei lá. Ele tem toda a razão. Alexandre, se fosse pra você interpretar algum personagem da DC e da Marvel, quais seriam? Por favor, não leva pro lado da etnia, personagem é personagem. Isso não irá alterar quem é de verdade nos quadrinhos. Olha cara, essa pergunta é muito boa, mas eu nunca parei para pensar profundamente nisso. Então eu vou ser super raso aqui e falar em relação a DC. Eu gostaria de ser o Superman, embora ele tenha fraqueza da Kiptonita e tal. Mas cara, eu amo e curto muito esse personagem, tá? Inclusive, poxa, eu fico até triste de saber que parece que, pelo que eu vi nas análises do Peter aí, parece que ele e o Batman não vão mais ser canônicos na DC. Tipo, what the fuck? Como assim? Mas eu curto pra caramba e gostaria muito de ser o Superman, se eu pudesse, né? Se eu fosse personagem, no caso, se eu pudesse escolher, né? E da Marvel, eu gostaria de ser o Homem de Ferro. Eu gosto pra caraca do Tony Stark, tá ligado? Eu acho muito da hora, é muito engraçado. E também porque, né? É, 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 é. Uhu, uhu, uhu. Agente Negão, quem lhe ensinou a usar o poder da Black Shark? Poder ensinar a nós, meros mortais? O poder da Black Shark não se aprende a usar. É uma coisa que você adquire quando você recebe esse poder. Então foi o meu caso. Eu não precisei aprender com alguém. Quando eu recebi esse poder, esse poder encubido à minha pessoa, eu já ganhei todas as habilidades marciais de todos os planetas, dos universos, dos multiversos que existem. Amém? Agora, como fazer pra ensinar vocês? É simples, eu não preciso ensinar pra vocês. Vocês só precisam ser inscritos no canal, deixar like e, é claro, ativar as notificações, caso você não tenha feito isso ainda. E aí você pode ter certeza que você é um dos poderosos desse mundo. Se eu colocar dois ovos na boca e ficar pulando, sai ovo mexido ou uma gemada? Olha, cara, eu acredito que nem um e nem outro. Você vai ser um belo de um baba-ovo. Ei, meu, consegue botar o pé atrás do pescoço? Consigo. Pronto, coloquei. Ah, não, você não sabe o que é isso aqui não? Isso aqui é o pé da cama que eu tive que tirar porque quebrou. Alexandre, você trabalha com o quê, além do YouTube? Atualmente, eu estou trabalhando como vigilante patrimonial, tá? É, bom, portando arma. Então, além do YouTube e fora do YouTube, eu trabalho com isso, né? E quando estavam aparecendo uns bicos também de fotografia, eu também trabalhava como fotógrafo em festa de casamento, noivado, festa de 15 anos, festa de criança, enfim. Eu tenho uma curiosidade sobre você, que é, recentemente eu estava no YouTube assistindo um vídeo de luta do antigo anime de Baki e um dos comentários era seu. Então, eu queria saber se você é um dos que acompanha ou ao menos sabe a história de Baki, até pelos animes atuais, tipo o seu gosto por Yu Yu Hakusho. Cara, me corria se eu estiver totalmente enganado, Alexandre. Então, eu gosto, né? Eu acho que eu já até respondi essa pergunta, eu gosto pra caramba de Baki. Inclusive, o primeiro mangá que eu parei pra me interessar pra ler foi o de Baki, embora eu não estou acompanhando, já parei na metade, tá ligado? Eu nem lembro agora onde eu parei exatamente. Então, sim, eu curto pra caramba Baki, eu acho muito maneiro e eu fico torcendo pra a Netflix já lançar a parte animada, né? Do que está sendo lançado no mangá, que, mano, vai ser muito da hora. Do mangá, eu tenho visto muito o Sociedades Ele falando algumas coisas e eu acho muito da hora e eu fico imaginando como é que vocês têm animação. Então, você não está errado, eu curto pra caramba Baki. Existe uma versão alternativa do negão? Sim, existe, mas só que ele não é negão. Ele é brancão. Pô, aí, tem alguém falando de mim, tá ligado? Eu acho que a minha olhinha está coçando. Quase que eu espirro aqui, eu acho que tem alguém falando de mim aí. Quanto centímetros tem a sua espada? É, boa pergunta, deixa eu medir aqui junto com vocês. Nossa, desse tamanho? Rapaz, eu não sabia que eu tinha uma espada tão grande. Ai, que delícia! Mano, bom, aqui está dando uma... 104 centímetros da espada aqui, tá? Eu espero que seja essa que você está perguntando. Você foi um escroto. Olha, eu te adoro muito, por isso sempre acompanho. E a pergunta é... Qual os teus personagens favoritos da DC e da Marvel? E outra... Tu largaria teu emprego se ganhasse mais do YouTube? Gasolina tá cara, né? KKKKK. O cara falou do emprego, falou do DC, agora falou da gasolina. Falou, mano, que pergunta aleatória, mano. Tá, mas vamos lá. Mano, meus personagens preferidos da DC, começando pela DC. Superman, Lanterna Verde, Batman, Mulher Maravilha... Cara, eu sou muito superficial, mano. Estou falando todos os principais, meu Deus. Mas quem? Eu gosto também do Flash, né? Eu gosto pra caraca do Flash também, acho bem da hora ele. Assim, eu não tenho, assim, grande desconhecimento de todos os personagens que existem, né? Mas enfim, ah, também pode colocar aí também o Arqueiro Verde também. Eu passei a gostar desse herói por causa da série, né? Não necessariamente dos quadrinhos e tal, mas enfim. E da Marvel eu gosto do Homem de Ferro, Homem-Aranha, Pantera Negra, Hulk, Thor e Capitão American. Em relação a se eu largaria meu emprego atual se eu ganhasse bensasso no YouTube, a resposta está sendo bem honesta, sim, tá? Mas esse seria meu pensamento de antigamente. Hoje, eu não tenho certeza se eu faria isso de cara. Sei lá, eu... Pelo menos eu ia começar, por exemplo, assim. Vamos supor que eu começasse a ser um canal super conhecido ou reconhecido pelas pessoas. Qualquer coisa que eu fizesse ali, se eu montasse um canal novo, esse canal já bombasse por causa de mim, assim, porque as pessoas me conhecem e tal. E se eu fizesse uma coisa na Twitch, aí também daria certo porque as pessoas iam até lá, pá, enfim. Aí, neste caso, sim, porque eu não ia ter só o YouTube, mas eu teria também outras fontes, né? Outros ganhos sem ser o YouTube, mas também que seria a plataforma, no caso. Entre outras coisas também que eu ia procurar fazer para ganhar dinheiro na internet, vendas também e tal. Como eu ia estar mais engajado. Então, sim, nesse caso específico desta forma, aí sim eu largaria meu emprego. Mas só se eu estivesse engajadaço e reconhecidaço a esse ponto de fazer coisas novas, as pessoas iam onde eu estou por causa que eu sou conhecido. E bom, em relação a gasolina, eu acho que tá, mas eu não coloco gasolina no meu carro, meu carro é a gás e álcool. Tu já pensou em fazer vlogs? Não necessariamente vlogs diários. Cara, eu já pensei sim, inclusive eu acho que eu já fiz alguns, mas eu não sei aonde foram parar, tá? Eu tinha feito, na época, vlogs de merda, o nome, né? E, assim, a ideia do vlog em relação eu, tô falando eu, tá? Eu posso estar super enganado aqui, porque é um conteúdo que, embora eu conheça, mas eu sei que tem vários estilos, tá? Mas eu gostaria muito de fazer vlogs, assim, de viagem, de mostrar os lugares que eu vou e tal. Não só aqui em casa. Pô, eu vou ficar fazendo vlogs de quem aqui em casa? Minha casa aqui é bem pequena. Eu ia falar aqui, ó, pessoal aqui, como é que tá? Meu quarto, minha cozinha, minha sala, meu banheiro. Ia passar, eu acho que 10 segundos, pronto, acabou o vlog, tá ligado? Então, sei lá, eu já pensei em fazer isso. Talvez, quem saiba, vai que eu crio um canal de vlogs, mas aí, né, seria da pergunta anterior. Se eu for, assim, ao ponto de ser reconhecido e falar, pessoal, eu vou fazer um canal de vlog, aí eu vou e faço, dá certo, né? Eu também teria esse canal aí, com certeza. A gente, Negão, tu já superou o trauma de Boku no Pico? Manda salve. Salve, Tanji! E, pô, tu pode ter certeza que eu já superei, cara. Já superei, cara. Já superei, cara. Já superei, cara. Chega! Como você conheceu o tubarão e de onde veio a lendária katana? Pergunta bem parecida com a outra. Mas, é, eu acho que eu já respondi, né? Veio do tubarão celestial, né? Que concedeu-me o poder depois dele ver a minha poroesa física de lutar contra um tubarão em seu ambiente. Ou melhor, seu habitat natural. Então, foi assim que eu consegui. Os poderes do tubarão e a lendária katana. Magnífica. Você gosta do Michael Jackson? Au! Pra caraca, meu amigo. Pô, e a música que eu mais gosto dele é Smoke Criminal. Aquele que ele... Né? Como é que é? Eu não sei cantar inglês Ouvi dizer que tu chamou o Edinaldo Pereira para uma batalha Mas quando viu o poder do mestre acabou arregando É verdade? Com certeza que não é verdade Porque é isso rapaz Como assim duas lendas vão brigar? Pra que a gente vai brigar? A gente não tem motivo pra brigar Nós somos lendas para proteger a humanidade Então se eu cair na porrada com o Edinaldo Pereira Tu pode ter certeza que o planeta, não só o planeta Mas o universo, e não só o universo Mas o multiverso acaba, amém? Então a gente só nesse dia que a gente se viu A gente só parou pra tomar um café, só isso Pô, o pessoal, caraca, a gente não pode mais tomar um café Com outras lendas que a pessoa pensa que a gente já tá caindo na porrada Meu Deus do céu Quantos peidos em média você solta por dia? Eu não conto isso não, cara Mas eu posso dizer que Não é tanto Eu acho, sei lá Dois, três, quatro, talvez Depende do que eu como, sei lá Se você pudesse se tornar outra pessoa famosa Qual seria? Nenhuma Sei lá, cara Eu não tenho esse fetiche Esse sonho assim De falar, caraca Eu queria ser igual o Jim Kelly Sei lá, por exemplo Que é o cara brabo pra caramba Que eu gosto pra caramba desse ator Ah, eu queria ser o Jack Chan Eu queria ser o Jet Li Eu queria ser o O Michael D. White O negão brabo pra caramba Musculoso, mano Ui Não, eu particularmente não penso nisso não, cara Eu não queria ser outra pessoa não Eu, eu, embora tenha assim Uma vida bem marromeno, mas Eu não fico pensando em Caraca, eu queria ser aquela pessoa Não penso nisso não Negão, você é mestre do Alok? Não O Xandão distanciou do seu dojo? Não Qual a sua opinião quanto aos tiktokers de anime? Não sei, eu não acompanho E qual foi o único vídeo do YouTube Que você se arrependeu de reagir? Ih, rapaz Hum, rapaz Aí vem, hein Cara, vamos lá Essa é uma situação bem complicada A sua pergunta foram quatro As três primeiras foram bem fáceis de responder Mas essa daqui é assim Eu meio que já tive uma treta com o canal aqui no YouTube De repente o pessoal da antiga vai se lembrar Em relação ao Douglas Sola É por isso até que eu não trago nenhum vídeo Pra reagir do canal dele Eu sei que ele é amigo até do Toddyn Mas, poxa, o Toddyn não tem culpa Da treta que eu tive com o Douglas Sola E assim, cara Eu não lembro de quando é esse vídeo Inclusive eu tenho até ele salvo aqui Mas eu não vou jogar Porque, né Enfim, pra evitar problemas Mas assim Ih, rapaz Meu filho acordou Bom, gente Meu filho acordou aqui, tá Mas vou tentar responder mesmo assim Então, como eu estava dizendo Eu tinha visto um vídeo dele sobre Era trote E ele ligava Pra umas Caraca Ele ligava pra uns lugares Eu não lembro exatamente pra quais lugares ele ligou Mas eram todos os estabelecimentos E eu não sei se eu entendi certo Ou se eu não estou me enganando No que eu vou falar agora Mas eu acho que ele chegou a ligar pro bombeiro também Ou polícia Cara, eu não lembro agora Vou sendo bem honesto Porque eu também não vi esse vídeo todo, né Tanto que nesse vídeo que eu vi dele Sobre trotes, né Eu parei na metade do vídeo E falei que estava achando sem graça E acho sem graça ainda hoje Pelo menos assim Eu peguei aqui pra reassistir Eu peguei até pra ver aqui em off de novo E realmente não achei graça nenhuma nesse vídeo E eu tinha explicado um motivo pelo qual eu não achei graça Porque, poxa Você vai ligar pra um bombeiro, por exemplo Ou pra polícia, sei lá Pra passar um trote Dizendo que de repente Tá pegando fogo em algum lugar Ou que a polícia tem que ir Porque tem um sequestro Não sei aonde Aí a polícia vai E atende o trote E de repente Por eles terem atendido esse trote Outro lugar que de fato Tava pegando fogo Às vezes demora pra ser atendido Por causa dessa merda aí Eu particularmente não concordo com isso Não gostei desse vídeo Sendo franco Só que eu meio que falei Com um linguajar muito mais Severo Pra assim dizer Chamando o conteúdo de idiota O cara Especificamente No caso Estava fazendo esse idiota No caso do Douglas Solo Até fiz um vídeo depois Pedindo desculpa pra ele Por essa forma que eu falei Mas o vídeo em si Eu de fato Tenho que falar Sendo franco Que eu achei sem graça Então assim Esse é o único vídeo Que eu me lembro Que também foi Que causou essa treta Que acabou Me fazendo Desejar nunca ter visto Esse vídeo É um carro Em sua opinião Qual é o significado da vida Essa pergunta é profunda Eu sendo bem honesto Eu não sei dizer O que é o significado da vida Sem parecer religioso Mas de repente Com as coisas que eu vou falar Com certeza vai sair Religioso Mas não é a ideia Que eu quero pensar Mas enfim Vamos lá Bom O ser humano ele nasce Tá aqui Meu filhinho Por exemplo Meu filho maravilhoso Quando ele crescer De repente ele vai formar Também uma família Assim eu fiz E assim como meus pais fizeram E assim como os pais De meus pais fizeram E assim vai Enche mais Se cresce Se desenvolve Estuda Trabalha Se casa De repente Em alguns casos infelizes Acaba se separando Chega velhice E morre Falando assim Só dessa forma Parece que o ser humano Ele só nasceu pra morrer Mas falando assim No âmbito bíblico Falando com este pensamento Por isso que eu tô falando aqui Que talvez sou um pouco Religioso pra algumas pessoas Mas não tô nem aí Cara eu acredito que a gente nasceu Porque Deus quis Entendeu E com o propósito Da honra e glória dele Claro E mais também Porque Deus Ele quis Que nós viessemos Nascer também Pra nos amar Assim como eu quis Ter o meu filhinho aqui Maravilhoso Ele não pediu pra nascer Assim como a gente também Não pediu pra vir pro mundo Mas foi a minha vontade A vontade da minha esposa Ter essa coisinha maravilhosa Aqui daqui Pra poder amá-lo E dar o que for de melhor E também dividir O que eu tenho De bom Com ele Então eu acredito Que seja a mesma coisa O mesmo pensamento de Deus Mas só que com Uma precisão Inimaginável Que não cabe Na nossa mente humana Então assim Cara Eu não sou filósofo Eu não sou assim Um cara super letrado Mas falando de uma forma Bem básica 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 mesmo Eu acho que o significado Da vida É pra honra e glória de Deus Agente Negão O que te motivou A continuar a postar Vídeos todos os dias Tem algo que te inspirou A fazer react no youtube Então essa parte Eu meio que já falei Um pouco né Que foi quando Eu tava desempregado Também E aí eu comecei A ver alguns vídeos No youtube Eu até comecei a ver Também um vídeo De um canal Acho que é Tio Que lua Se eu não tô enganado Que foi até quando Eu comecei a me interessar Por assistir Hunter x Hunter E aí no caso Apareceu pra mim Em dois canais Que eu tinha falado De react né Que era o do reagindo Lá do Márcio E o outro que na época Se chamava True React Então foi isso que me motivou A trazer esses conteúdos No caso esses vídeos né Trazendo especificamente React né Mas o que me motivou Como você me perguntou Aqui a continuar trazendo Era a esperança De que um dia Isso ia dar em alguma coisa Eu sou uma pessoa Que sou muito persistente Eu não vou dizer Que eu sou persistente Em todas as coisas Já teve coisas Que eu parei de fazer Desistir Tipo faculdade por exemplo Quem não sabe Eu cheguei a cursar Faculdade de educação física Mas eu nunca terminei Né Eu vi que Não era uma coisa Que eu queria Então eu parei Mas no caso do Youtube É uma coisa que assim Eu vi que tava dando Muito errado E hoje assim Não tá dando super certo Torricasso Não é o caso Mas poxa Tá melhor do que Há quatro anos atrás Quando eu comecei Que assim Parecia que não ia dar em nada Então o que me motivou Foi simplesmente A minha esperança De que um dia Isso ia melhorar Que ia mudar e tal E o que eu tava vendo Ao contrário na época Era que tava dando Tudo errado A começar também Dos flags Que eu ganhava Do Youtube Qualquer coisa Que eu postava Tem uma época Que eu postava qualquer coisa E já tava dando Aquele cifrão amarelo E no final das contas Eu não ganhava nada Começou a melhorar mesmo Depois do nascimento Do meu filho Que tá até aqui atrás Ele tá deitadinho ali Enfim Ó a bagunça a cama Enfim Não é preocupada não E aí depois que ele nasceu Cara Eu fiquei 30 dias Como você já sabe Alguns aqui De repente Talvez não saibam São novos no canal Mas ele ficou na UTI Por quase 30 dias Quase um mês no caso Foram 29 dias exatamente E nesse tempo Eu não fiquei Trazendo nenhum conteúdo Pro Youtube Só fiz um vídeo Pra explicar o que tava acontecendo E só E até me surpreendeu Não ter levado Cifrão amarelo Porque como eu falei Qualquer coisa que eu postava Tá dando isso aí Depois que o meu filho Voltou da UTI Que eu ainda fiquei aqui Um pouquinho ajudando A minha esposa e tal Eu comecei Meio que desmotivado Um pouquinho Mas mesmo assim Ainda tendo um pouquinho De esperança Dando uma última chance Nesse caso Eu trouxe vídeos Pro Youtube E parou de vir Um cifrão amarelo E agora tá tudo verdezinho E aí eu comecei Opa Agora sim Eu comecei Comecei trazendo vídeo Direto, direto, direto E agora graças a Deus O Youtube Ele tá sendo uma das minhas Maiores rendas aqui Então é assim Cara O que me motivou Foi simplesmente a fé E a esperança De que um dia Tudo ia passar Porque É como eu geralmente Falo pra algumas pessoas E as vezes eu falo isso Pra mim mesmo E também pra minha esposa Tem até uma passagem na Bíblia Que fala o que eu vou falar agora Tudo tem o seu tempo Determinado Debaixo do sol Eu acho que tá em Eclesiastes 3 Se eu não tô enganado Ou seja Tem tempo pra tudo Nessa vida Você vai ter tempo Que você vai estar Com a vida Poxa Bem pra caraca Mas vai chegar Um momento também Que de repente Vai ter alguma coisa Que vai acontecer Que vai meio que tirar O chão dos seus pés Tá ligado Pra assim dizer É quase como se fosse Uma roda gigante Mas No meu caso Eu vivo como A vontade de Deus Que é Vamos botar assim Ah Quando eu quero fazer alguma coisa Eu falo Meu Deus Seja feita a sua vontade Pronto Se aconteceu aquilo dali É porque eu acredito Que foi o que Deus Permitiu por algum motivo Sei lá Mesmo que seja uma coisa Que eu não tô querendo Que aconteça no momento É assim que eu tô E assim Foi meu motivo também De continuar a trazer vídeos No Youtube O que você acha Sobre pornô Explícita no Youtube Cara Eu acho que isso daí É uma coisa muito ridícula Até porque tem sites Tem lugares pra isso Bom Não sei se você perguntou Isso na zoeira Mas eu também não parei Pra pesquisar isso Se realmente de fato É Tem liberado no Youtube Eu sei Uma das coisas que São liberadas Assim que eu também Acho bem ridículo Mas parece que o Tutube Faz isso aqui ó Tanto os olhos É conteúdo de mulheres Tipo Limpando o ventilador Por exemplo Vou limpar o meu ventilador aqui Mas ela bota aquela roupa Super curta Topzinho A bermuda quase aparecendo No útero E fica ela fazendo Um pose sensuais Limpando o ventilador Assim tipo Um negócio bem explícito Isso mesmo tá ligado Isso daí eu acho bem ridículo Agora Por não Eu vou até tentar De repente censurar Aqui essa palavra Por Eu acho bem ridículo Botar isso numa plataforma Onde crianças também Têm acesso E o Youtube permitir Se tem Como eu tô falando Eu não vi Não parei pra pesquisar Eu quero acreditar Que isso daqui Seja uma zoeira Mas eu não duvido Dessa possibilidade Eu quero acreditar nisso Que seja uma zoeira Mas caso seja algo Que o Youtube Tá permitindo É ridículo pra caraca Do Youtube Vocês permitem isso Mas quando eu faço Um react do canal Do Felca Falando sobre pegadinha Vocês colocam O meu conteúdo Como uma coisa Perigosa e nociva Vai entender Fala Alexandre Já te mando um abraço E que você consiga Alcançar tudo o que deseja Sucesso Obrigado cara Minha pergunta é Se você não estivesse persistindo Como persistiu Aqui no Youtube Acha que muita coisa Te faltaria Abraço Cara com certeza Faltaria muita coisa Pra mim Não no sentido Financeiro somente É como eu falei aqui Algumas perguntas atrás Eu acho que talvez Vai ser até um complemento Com essa sua pergunta agora Com certeza faltaria Sim claro Na parte financeira Porque muita coisa Eu estou conseguindo Adquirir Inclusive o carro Que eu tenho Por mais que ele Seja um carro de 2011 Mas eu estou pagando Com o dinheiro do Youtube Entre outras coisas Estou conseguindo pagar Quantas caras Que com o salário Só de vigilante Que eu estou ganhando Eu nunca conseguiria Pagar tudo Eu estaria endividado Mas cara O que me faltaria Se eu não Tivesse persistido Se eu tivesse desistido Logo no iniciozinho Daquele outro canal Que eu tinha Que eu perdi Que mano Quando eu perdi aquele canal Até vou complementar Também a outra pergunta Mano Eu fiquei muito arrasado Eu chorei Tá legal Eu fiquei mal Quase não volto pro Youtube Graças a Deus Que eu ainda tive um pouquinho De esperança De voltar E eu já tinha até esse canal Aqui do Alexandre na área Esse daqui Que era o meu segundo canal Era o secundário E cara O que teria me faltado De repente Algumas pessoas falam Que eu tenho Não sei Vou concordar Com essas pessoas Que falaram isso Me faltaria O carisma Me faltaria Também a Intrepidez Porque eu era Um cara Super Tímido É assim Minha timidez Ela meio que Foi saindo aos poucos Depois de uma outra Situação Que eu vou contar Que é a última Eu acho que vai ser A última pergunta Eu não sei Acredito eu Que vai ser lá Das profundezas Você vai entender O que eu estou Querendo dizer agora Então já guarda Esse momento na cabeça Mas o Youtube Ele me ajudou Pra caramba Ainda mais A perder mais A timidez que eu tinha Eu tinha muita timidez É assim Que já estava Pouca Já estava acabando Mas com o Youtube Foi uma coisa que Tipo Cê sou Tá ligado Eu estou me sentindo Uma pessoa bem mais Intrépida E consegue mais Empor a minha opinião Em muitas coisas Coisas que eu não fazia antes Então eu tenho certeza Que isso daí Era uma coisa que me faltaria Não é uma pergunta Mas me conta A sua trajetória No Youtube Ou de vida Se quiser Claro Ou se quiser Fala a sua inspiração De ter criado o canal Assisto muito Seus vídeos E você é Humilde demais E admiro muito Pessoas assim como você Continua assim Um beijo E um abraço Pra toda sua família Esposa e filho Tamo junto Obrigadão E olha o nome Que o cara cola Porrinha games Meu Deus Bom mas enfim Vamos lá Tirando aqui o nome Que ele botou Vocês colocam Cada nome de perfil Que eu vou te contar Cara assim Eu vou deixar Pra contar A trajetória da minha vida Já que você me perguntou Duas coisas Embora você me deu a opção De falar sobre um Sobre o outro Eu acredito Que tem uma pergunta Aqui que Meio que eu já vou falar Um pouco da trajetória Da minha vida Eu acho que talvez Vai ser até um pouco Extenso isso daí Então eu vou falar Do Youtube Eu meio que já falei Mas vamos lá Eu estava trabalhando Na época E foi em 2016 Que foi inclusive A época que Eu fui mandado embora Fui mandado embora Do meu outro trabalho De segurança No caso de vigilante De uma outra empresa E eu também Era a época Que eu tinha saído Da Universal Da igreja de Macedo Que eu acho Que eu também vou falar Um pouquinho sobre isso Mais pra frente Ô filhão Uma das coisas que me motivou E que me fez ter esperança De ganhar dinheiro na internet Foi o fato também De eu ter sido mandado embora Da outra empresa E aí eu tive a ideia Devido a ter visto Vídeos no Youtube E percebi que eu também Sabia fazer Algumas edições As minhas edições Hoje melhoraram um pouco Mas na época Ainda estava muito amadora Mas é porque também Na época Quando eu estava na Igreja de Macedo Lá também eu fazia Algumas edições de vídeos Que eles pediam Fazia gravações Então eu meio que Peguei um pouco Da experiência em relação a isso E eu quis aplicar Aqui no Youtube Então foi assim Que eu comecei Minha trajetória no Youtube Achando também Que eu poderia Conseguir ter um canal bom E bom Pelo que as pessoas falam E vocês também Parece que o meu canal é bom Não sei Vocês que podem falar isso Por que você teve o desejo De ter um canal de reaction Em vez de outros tipos De conteúdo? Isso daqui é uma pergunta Muito boa Gostei da pergunta E mano Não é que eu Não quis fazer Outros conteúdos Depois de um pouco Tempo Depois que eu comecei Um vídeo De criar No caso Um vídeo no Youtube Eu consegui um emprego Eu tinha sido morado Em 2016 Como eu falei Sendo morado embora Em 2017 Lá para maio É 2017 Se eu não estou enganado Não sei se foi 17 Ou 18 Eu acho que foi 17 Que eu consegui um trabalho E aí o meu tempo Ele foi Reduzido Como eu tinha falado Anteriormente No meu canal Ao nerd Eu não fazia Eu não fazia só reaction Mas eu também Trazia reviews E as vezes Também trazia até Tutoriais De algumas coisas Que eu sabia fazer E gostava de compartilhar Esse pensamento Inclusive São coisas que eu penso Em fazer Futuramente Então o motivo Pelo qual eu fiz Um canal de reaction Eu tenho até hoje É justamente Pelo meu tempo Reduzido Devido ao meu trabalho Fora Como eu falei Para vocês Eu não ganho a vida Somente com o youtube Infelizmente ainda Eu gostaria muito Que isso acontecesse E a minha fé E esperança Que eu tenho É que isso aconteça Um dia Ao ponto de eu ser Patrocinado Enfim Nesse nível aí Para poder pedir demissão Do outro trabalho Mas até lá Eu estou fazendo um reaction Justamente pela facilidade E aí eu tenho que concordar Infelizmente Nessa parte com jeito Porque tem uns que falam Caraca Fazer reaction é muito fácil Você só pega o vídeo Dos outros e tal E bota aí Acabou em parte Em termos Eles não estão De todo errado E eu tenho que concordar Porque eu pego um vídeo De uma pessoa De um outro canal Ou seja lá Outro conteúdo Que nem é canal No youtube Mas eu pego um vídeo Assisto Dou minha opinião E vocês veem o que eu falo Ou a minha expressão Ou como eu vou reagir Aquilo Então assim De certa forma Eu tenho que concordar E é um dos motivos Pelo qual que no meu canal De reaction Eu não faço igual A muitos outros canais Que simplesmente fazem isso Que os haters falam De pegar o vídeo Ficar olhando Falar Dar like no final E acabar o vídeo Eu prefiro tipo Pegar, botar zoeira Botar meme Dar uma opinião Bem extensa Isso desde que Eu conheça Sobre o que eu estou falando Porque né Acho que vocês perceberam Que quando é algum Conteúdo Algum assunto De algum vídeo Que vocês me pedem Que eu não conheço Eu quase não falo Aí meio que entro Nesse Coisa que o haters fala Mas quando é uma coisa Que eu domino o assunto Ou sei pelo menos opinar Eu falo mesmo Dou a minha opinião Boto meme pra caramba Eu faço mais edição Boto mais efeitos Eu boto mais dificuldade Por quê? Porque o react De fato Ele é visto Como um conteúdo Fácil de fazer E eu concordo É fácil assim De fazer Isso daí Realmente eu não tiro O mérito de quem fala Isso não Então eu meio que Travo um pouco Da dificuldade Em relação A edição E pra deixar um pouco Mais apresentável É assim que eu apresento E o meu filho Tá fazendo merda Lá na cela Ai meu Deus Então é isso gente É que eu tô sozinho Com o meu filho aqui Enfim A mulher foi fazer a compra E eu tô com o meu filho aqui Normal Então cara é isso É por isso que Até hoje Até então pelo menos Eu estou trazendo Um react pra vocês Justamente por causa Do meu tempo Super reduzido E agora Quando eu tô trabalhando Na parte da manhã Tá ainda mais reduzido Não sei se vocês lembram Mas quando eu fiquei com covid Eu fiquei nove dias em casa E nesses nove dias Eu consegui fazer live Pra caramba Consegui trazer vídeo Tranquilamente Consegui trazer vídeo Até pro meu segundo canal Que inclusive tá aqui na descrição Meu canal de cortes Que eu pego das lives Que é um conteúdo assim meu Diferenciado das gameplays Que eu pego Que vocês me zoou Bota esses cortes Dessas partes que vocês me zoou Inclusive eu ainda tenho Pra fazer isso E eu parei já de fazer Justamente por esse tempo reduzido Então no momento React é o que tá me servindo No momento pra fazer Eu falei no momento duas vezes E no momento Agora é a terceira vez É o que eu tô trazendo De react O conteúdo no caso Que eu tô trazendo é react Justamente por causa do tempo Eu quero O dia que eu tiver tempo Fazer de fato Esses conteúdos mais Diferenciados Dando a minha opinião De repente o canal de opinião Talvez, quem sabe Não vou dizer canal de gameplay Porque sinceramente Eu não penso mais nisso Mas o canal de opinião Talvez Ou me dedicar mais No meu canal de cortes Botar mais coisas lá Quem sabe talvez Fazer no estilo do Luba Também Do Roadstation Degustação de memes Eu sei lá Tô querendo fazer uma coisa De fato Diferenciada Mas essas coisas aí Realmente elas demandam Muito tempo E aí Não daí é bom Na minha opinião Mas posso estar enganado De repente Sei lá Profundezas Minha pergunta Fala como tua vida infantil Barra adolescente Tu em alguns vídeos Fala de forma dramática Sobre tua vida Fala algumas coisas Boas, etc Como conheceu sua esposa Como rolou o clima Seus pensamentos Em certas épocas, etc Alexandre, você já passou Por alguma dificuldade No passado Se sim Como fez para dar a volta Por cima Um abraço Bom, são duas perguntas Parecidas Então eu vou responder Aqui num todo Assim, realmente De fato Já teve vezes Que em alguns vídeos Eu já falei Pouco Mas bem pouco Mesmo em relação A minha vida A minha vida infantil E a adolescência Não foram fáceis Até porque eu venho De uma família Bem humilde Humilde que eu digo Financeiramente Meu pai e minha mãe No caso Não eram pessoas ricas Com muita condição financeira Eu acho que vocês já sabem disso Eu sou nascido e criado Em uma comunidade do Rio de Janeiro Que eu não vou falar o nome E eu passei por várias Poucas e boas Nesse lugar Onde eu nasci Bom, assim como Todo adolescente Acredito que Não sei Eu acho que todo mundo Que já passou por essa situação Que eu já passei Já pensou em entrar Para a vida do crime Pelo menos foi o meu caso De repente a minha mãe Não saiba disso Porque eu não lembro Se eu já conversei Sobre isso com ela Mas Eu nasci dentro De um contexto Onde eu via Um cara Subindo de moto Uma mulher bonitona Na garupa Enquanto ele estava Com uma arma grandona Atravessada nas costas E muita grana E a gente que é adolescente Ferrado Muitas das vezes Não consegue trabalho Também Nem é jovem Aprendiz Na época não tinha Jovem Aprendiz Mas Enfim Vocês entendem O que eu estou falando Em relação ao trabalho Também era difícil Passava esse pensamento Na minha cabeça Caraca De repente se eu estivesse Nessa vida Eu acho que eu seria Mais respeitado Porque era uma coisa Que eu não tinha Das outras pessoas Era respeito Todo mundo ria Da minha cara Até porque pela minha forma Também era muito esquisito Mesmo Eu era um rapaz Assim bem magre Celo mesmo Mas muito magro Muito estranho A minha forma Também de agir Muitas das vezes Fazia as pessoas Rirem de mim E eu ficava muito triste Eu lembro até hoje Que quando eu passei Perto do beco Que dava acesso A minha casa Dentro desse beco Também tinha Outras casas Também né Mas era passagem Para chegar nos lugares Que morre assim né Você vê Entra em vários becos Ali tem várias casas Dentro desses becos Enfim E em um desses becos Tinha sempre duas Três meninas Da mesma idade Que a minha Se eu não estou enganado Quando eu passava Elas sempre riam Tipo Elas estavam começando Normal Quando eu passava E dava as costas Assim para elas Depois que eu passei Por elas Elas começavam A abrir a gargalhada E isso sempre me incomodou Teve uma vez Que eu cheguei A confrontar elas Perguntando Vem cá Por que vocês sempre Riem de mim Quando eu passo Aqui pelo beco Quando vocês estão aqui Na boa Não falando nada Não gritando Não falando Não rindo Aí quando eu passo Vocês começam a rir O que que é isso? Aí né De deboche e tal A gente não estava rindo de você Que não sei o que Enfim Então Depois desse dia Pelo menos Elas nunca fizeram isso Pelo menos Eu nunca mais ouvi Quando eu passava assim No beco que elas estavam Nunca mais ouvi Elas rindo A não ser que Deixava eu passar Mesmo ao ponto Eu não conseguia ouvir mais E elas riam Sei lá Mas E assim foi a minha adolescência Cara Eu A minha infância No caso Falando um pouquinho mais Também Eu tinha o meu avô Eu acho que ele morreu Quando eu tinha Oito anos Oito pra nove anos E cara O meu avô Ele era meu amigão Tá ligado Mano Quando ele morreu Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito arrasado E eu lembro que Eu levava isso Muitas das vezes Até pro colégio Às vezes eu parava assim E chorava Do nada Entendeu Isso daí foi uma coisa Que me fez chorar Por muito tempo Me fez ficar pra baixo Por muito tempo Foi uma das minhas Coisas que Eu tive assim Contato Que me fez pensar muito Sobre a vida E Cara Uma criança Ainda não entendendo A questão em relação A morte e tal Enfim Mas Eu meio que já tinha Mais ou menos uma noção Mas Com aquele pensamento De criança ainda Caraca Meu avô não vai voltar mais Como assim Poxa Ele não falou que ele só tava dormindo Enfim Criança não entende Mas eu sofri pra caraca Sem contar também Cara Que tem uma coisa Também que eu não costumo falar Até porque É uma coisa que não tá acontecendo Hoje Graças a Deus Mas na época Meus pais Eles brigavam muito E isso desde a minha infância Minha infância Adolescência E eu cresci vendo isso O meu pai Chegava muitas vezes Bêbado Às vezes drogado Também E Chegava batendo em mim Batendo na minha mãe Principalmente E eu Pequeno Tentando defender Eu não conseguia E Assim foi a minha vida Até assim Quando lembro Olhando pra trás Como era Mano Era um inferno A minha vida E Dou graças a Deus Hoje Porque Eles não são assim Estão até casados Antes Eles não eram casados No papel Hoje eles são Não acontece mais isso Mas Essa época Pra mim Foi muito concurbada Foi até a época Também que eu entrei Na Universal Enfim Mas Mesmo assim Ainda tive Muitos desses problemas Na família Principalmente Eu tinha problemas Na saúde também Na minha infância Até os 14 anos Mais ou menos Eu tinha um problema Que eu ficava com dor de cabeça Todo santo dia Não tinha um dia Que eu não tinha Essa dor de cabeça Tá ligado Eu acordava Já com dor de cabeça E aquela dor de cabeça Cara Que parecia que tinha Alguém botando Literalmente um prego aqui E batia O outro aqui E batia Era esse estilo De dor de cabeça Que eu sentia Todo dia E eu lembro Que a minha mãe Me chegou A me levar No México Acho que no aerologista Se eu não me engano E deu uma olhada lá E não era nada Não tinha nada Que acusasse O porquê Que tava acontecendo isso Não sei se por causa Da tecnologia Daquela época Que não conseguiu achar nada Mas enfim Depois com meus 14 anos Que foi quando Eu também entrei Pra Igreja do Didi Macedo Enfim Mas quando eu fui Quando eu entrei lá Eu não fui com o intuito De fazer parte deles lá Mas eu fui porque De fato Eu tinha entendido Eu tinha ouvido Uma pregação Em algum lugar E eu Meio que queria saber Como é que é isso Evangelho e tal E queria De fato Entregar minha vida Pra Cristo Então depois desse dia É até meio que um testemunho meu É nunca mais Eu tive Essa dor de cabeça Eu não vou falar Eu nunca mais Tive dor de cabeça Que seria mentira Eu já tive dor de cabeça Assim Mas não dessa forma Que era antigamente Hoje quando eu tenho dor de cabeça É porque eu demorei pra almoçar Demorei pra jantar Ou dormi mal Mas isso é uma coisa Que acontece com todo mundo Mas a dor de cabeça Que eu tinha direto Todos os dias De segunda a segunda Que parecia que eu tinha Alguma coisa na minha cabeça De repente uma doença Um câncer Um tumor De repente sei lá Depois disso Nunca mais eu tive mais nada Então assim Assim foi a minha Infância e juventude Agora a questão Que você me perguntou Como eu conheci minha esposa Conheci a minha esposa também Lá dentro da Universal Depois eu vou falar um pouquinho Mais em relação a Universal Vou deixar porque tem A última pergunta aqui Vai dar pra eu falar Um pouquinho mais sobre isso Mas eu vou dar esse ênfase Só nessa última pergunta Mas eu conheci ela lá Não lá assim Exatamente de primeira mão Eu conheci ela pelo Orkut Eu acho que vocês conhecem Ou já ouviram falar Do falecido Orkut Ô filho Para de ficar abrindo E fechando a porta Então assim Eu conheci a minha esposa Na época E tinha um grupo Chamado Obreiros Solteiros Da Universal Alguma coisa assim E eu fazia parte desse grupo E a minha esposa Me achou lá E por não sei Por que motivo Os cargas d'água Ela me achou bonitinho É porque nessa época Ela não usava óculos Hoje ela usa Se ela usasse nessa época Eu acho que ela teria mudado de ideia Porque nessa época Eu ainda era muito esquisito Então assim Foi assim que eu conheci minha esposa Ela até me convidou Para ir numa das reuniões Chamada Terapia do Amor E assim vai Conversar vai conversar Vem A gente começou a conversar Enfim Depois de dois meses A gente decidiu namorar E depois de dois anos Noivamos E depois de mais dois anos Dois anos Casamos Estamos aí hoje Dez anos de casado Agora com um filhinho aqui Maravilhoso É assim que tudo rolou Em relação a minha esposa Você perguntou alguma coisa Aqui também Sobre meus pensamentos Em certas épocas Cara Eu já tive pensamentos Bem conturbados Devido aos problemas Que eu citei anteriormente Inclusive eu já pensei Em me matar E eu pensei em tirar Minha própria vida Devido a Uns muitos problemas Principalmente financeiros Que era um dos problemas Que eram mais gritantes De um da minha casa E era um dos motivos Pelo qual meus pais Brigavam muito E já pensei em tirar Minha vida Já pensei Muitas das vezes Tirar minha vida Mas eu nunca tive coragem De fazer isso Então Graças a Deus Hoje eu dou graças a Deus Que eu fui covarde O suficiente Para não fazer isso Porque se eu Tivesse feito isso Com certeza Eu não estaria Num lugar bom E aí Alexandre Beleza? Você alguma vez Ou outras Várias vezes Já se sentiu inseguro? Achando que não era bom Ou esperto O suficiente Para conseguir Ou realizar algo? E se sim Como você conseguiu Superar isso? Observação Eu estou passando Por algo parecido E você é uma Das várias inspirações Que eu tenho Como pessoa Se você pudesse Responder Eu ficaria Muito agradecido Cara Assim Eu posso dizer Para você Que sim Posso falar Para você Que sim A minha mãe Ela é prova Viva disso Se eu estivesse Aqui com ela Do meu lado Eu botaria Para ela Falar Essa parte Mas Eu era um Cara Super Mas Bota um Cara tímido E inseguro Era eu Justamente por causa Da minha aparência Na época Como eu falei Para vocês Anteriormente Aqui Numa das respostas Eu Por causa Da minha aparência Eu tinha vergonha De mim mesmo Eu não era confiante Eu via outros Amigos meus Da mesma idade Mas que pareciam Ser bem mais Desenvolvidos De corpo Do que eu Pareciam Ser pessoas Mais proeficientes Em muitas coisas Futebol nunca Foi meu forte Assim Eu nunca Gostei de futebol Na realidade Não vou dizer nunca É mentira Mas tinha uma época Que eu gostava Assim de futebol De jogar Mas só que Eu era péssimo Enquanto tinha Outros amigos Meus Que jogavam Para caraca E eu me sentia Assim tipo Meio que humilhado Falavam Caraca Como que o cara Tem a mesma idade Que eu E tem mais habilidade Filhinho Bom gente Eu botei um desenho Para ele ver ali Porque ele estava Fazendo um dadadadá Toda hora aqui E de repente ia sair Na gravação Mas voltando aqui O que eu estava falando Eu era uma pessoa Assim muito insegura Principalmente por causa Da minha aparência Como eu falei anteriormente Eu era um cara Assim bem magricelo Mesmo Ao ponto de ser Raquístico Bem estranho mesmo E devido a isso Eu era muito inseguro Eu achava Que eu não era bom De fato nas coisas Eu via os outros amigos Como eu estava falando Bem mais proeficiente Do que eu Em muitas coisas Eram mais inteligentes Sabiam jogar Futebol Pegavam O termo Que usavam na época Pegavam mais mulher Eu não pegava ninguém Nesses termos De antigamente Então sim Eu era um cara Super tímido Eu era um cara Super inseguro Eu sempre achava Que eu não era bom Em nada Tinha até um amigo meu De infância Que eu meio que Olhava pra ele Com admiração Porque eu via Que ele era um cara Que todo mundo Respeitava Todo mundo Queria ser tipo Igual a ele Eu também na época Pensava assim Tinha menina Que às vezes Chegava pra mim E perguntava Você sabe Dizer se ele tá solteiro Ele é tão bonitinho Tipo perguntava pra mim Do meu amigo E isso daí me deixava muito Pra baixo Tá ligado Porque Por que que não vai perguntar Enfim Pra ele Mas enfim Perguntava logo pra mim Porque parecia que gostava De me ver sofrer A minha vida A minha vida começou A minha vida começou a melhorar Nessa questão de timidez Como eu tinha falado antes Sendo Assim justo Embora eu tô falando aqui Em relação ao Universal Não sei Que é onde eu Congreguei Mas foi um dos O lugar Que quando eu completei Mais ou menos Aí os meus Sei lá 18 19 anos Foi quando eu comecei A perder um pouco Da timidez Porque eu tinha uns cargos Lá De Liderança Eu já fui líder De adolescente De dança De mídia Na parte de gravações E tal Então isso meio que me ajudou A melhorar um pouco A minha questão de Interagir com as pessoas E essa minha timidez Foi saindo Mas ainda não era o suficiente Melhorou ainda mais Depois que eu me mudei Pra cá Pra onde eu moro agora Né Isso ainda Eu tava na Universal E depois que eu conheci A minha esposa Porque a minha esposa Era pior do que eu Eu conheci uma pessoa Que era pior do que eu Em relação a timidez Então eu e ela Meio que fomos ajudando Um ao outro Em relação a essa parte De timidez Eu posso dizer que Eu ter encontrado Uma mulher Pra mim A mulher certa Que eu vejo hoje Que é minha esposa Me ajudou muito Em ter mudado Nessa minha questão De timidez Que eu era super 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 inseguro E super Super tímido Ao ponto de achar Que eu conseguiria Era mais fácil De conseguir comprar 10 casos Do que conseguir Arranjar uma mulher Em conclusão Consegui Uma esposa maravilhosa Que tá comigo até hoje Então assim Minha esposa Ela me ajudou Pra cá Hoje Minha esposa Na época Minha namorada Que é ela Hoje Me ajudou muito Nessa questão Eu ajudo ela Também nessa questão Ela ainda tem Um pouquinho De timidez Tanto que ela não gosta Nem de aparecer em vídeo Mas o respeito Mas pelo menos Não é aquela coisa Gritante de antigamente Nós dois Nós dois Nós dois melhoramos Se mandou uma mensagem Pra você Eu não sei A sua questão Teve muita dificuldade Agora tenha sido Falavam também Embora Diretaria Antes de ir pra Universal Novamente Bem pequena Só teve 23 visualizações Bom Eu queria poder dizer Que é inovador Que eu fiz agora Mas enfim Vamos dizer que seja Porque eu só vi uma pessoa Fazendo Então é também Então é meio que o conteúdo Diferenciado Se vocês gostarem Eu posso fazer uma parte 2 Embora eu tinha prometido Pra mim mesmo Que eu não ia fazer Mais perguntas e respostas Porque nunca dava bom Mas vamos ver Se isso daqui vai dar bom Se der bom Ver que teve bastante comentário Bastante like Bastante visualizações E vocês quiserem Uma segunda parte Eu faço uma segunda parte De perguntas e respostas Tá bom? E é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Gente Vocês são fera E muito obrigado Por ter ficado comigo até aí Até a próxima E valeu